Imagine só um banheiro nestas condições, à disposição principalmente de crianças. Foi com este cenário que Sidney S.D. parou recentemente ao trazer a neta neste parque infantil no bairro Dom Bosco. Um susto para ela. Ao ver a situação dos sanitários lá do parquinho da Coronel Vigilio Silva no bairro Dom Bosco, eu fiquei indignada com a situação em que se encontrava. Totalmente insalubre, impossível de se usar, principalmente se tratando de um local onde recebe crianças. Que não pensou duas vezes e já tirou fotos e postou nas redes sociais dizendo sobre o descaso com estas crianças. E ainda, se a pessoa tem filhos ou netos que frequentam um parquinho, que compartilhem a informação. Com a postagem, a repercussão logo veio. Eu tive muitos comentários e tive também, depois, procura de vizinhos que também já estavam presenciando aquilo, mas não sabiam até que medida tomar, aonde reivindicar, mas que também se comoveram com a situação. E também agradeceram até, porque tem seus filhos, seus netos que usam lá o parquinho. Agora, os sanitários já começaram a ganhar uma nova cara. Equipes da Secretaria de Serviços Públicos já passaram pelo local. É do nosso conhecimento, né, a situação que estava aquele parquinho. A gente sofreu muito com vandalismo, né, com arrombamentos dos locais lá do parquinho. E nessa semana a gente deu início à reforma nesse parquinho. E ela vai ser esse serviço que já foi realizado em outros parquinhos, como Parque Pinheiros, Estância São José, Jardim São Paulo, que é uma reforma que a gente vai entrar, fazer um paisagismo com gramados novos, colocar novos brinquedos e também resolver essa situação lastimável que encontra aquele local. E ambos alertam quanto à importância de se cuidar e preservar um patrimônio público. A gente aproveita o espaço para pedir a colaboração da população, tanto na boa utilização do local, né, preservando os brinquedos, lembrando que é de utilização de crianças, né, até 12 anos de idade, e também na vigilância, também denunciando quando tiver vandalismo, né, nos ajudar a manter esses espaços, né. O patrimônio público, ele é para ser cuidado, né, que tem, não é porque estava sujo que vai continuar assim. Ele, a partir do momento que ele está em plenas condições de uso, que todos cuidam, né, tomam cuidado, mantêm aquele local limpo e adequado para o uso.